Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Conheça mais o nosso trabalho e faça parte aqui da Mangabeira Academy em algum dos nossos treinamentos acessando agora diegomangabeira.com.br ou mesmo alquimiadamente.com. Bom, lá você vai encontrar todo o nosso material, baixar nossos ebooks, conhecer nosso trabalho em relação ao podcast aqui da Alquimia da Mente, um dos podcasts mais ouvidos no mundo em língua portuguesa e também em vários países que na verdade não falam português. Acho isso fascinante, então aproveita bastante e também os nossos treinamentos que vão poder te ajudar em relação à lei da atração, com a criação da sua nova realidade, a você ter mais felicidade e reprogramar a sua mente. Aproveita agora, diegomangabeira.com.br e também alquimiadamente.com. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a chave magnética para entender as polaridades que mudarão a sua vida. Presta atenção, se você puder parar agora para fazer anotações, vai te dar muita sacada bacana. Afinal, como qualquer podcast que a gente faz aqui da Alquimia da Mente, é sempre feito com muito carinho, utilizando muita teoria, muito conhecimento em relação às antigas civilizações. Então, Alquimia da Mente é algo criado através de quase 15 anos de estudos, tanto científicos como também práticos, de atendimentos de pessoas ao redor do mundo e também utilizando as antigas civilizações, utilizando física quântica, utilizando neurociência. Pessoal, a gente começa falando sobre nós somos treinados a lidar apenas com o que é bom. Anota essa aí que é importante. É interessante isso porque sempre que uma coisa sai fora dos trilhos, a gente costuma falar Nossa, mas aí não era para ter acontecido, né? Quando as coisas estão boas, acontece isso. Não é aquela pessoa que começa a prosperar, começa a ter dinheiro, né? O mesmo relacionamento está bacana, você está bem no trabalho, e aí parece que... Acontece alguma coisinha, mas parece que você já meio que estava cocriando essa falha, às vezes até a desgraça, né? E aí, no caso, pô, que isso, cara? Eu estava numa frequência vibracional bacana, eu estava pensando positivo, eu estava com o meu coração me doando em relação ao que precisava fazer e desanda, né? Mas por que as coisas podem? Porque elas podem, né? O universo é movimento, mas não significa que algo é ruim, é o mesmo negativo que não pode te ajudar em relação à sua própria evolução energética, eletromagnética e espiritual, né? Mas nós somos treinados apenas com o que é bom. Você percebe isso que, muitas vezes, em relação à sua própria vida, quando as coisas não saíram do jeito que você queria, isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com as personalidades, o mapa astrológico, que a gente fala muito de astrologia científica nos nossos treinamentos, né? Tem a ver com as antigas civilizações, como elas interpretavam o mapa astral, por exemplo. Você percebe o quê? Que quando as coisas não saem do jeito que você gostaria, né? Parece que você é a pior pessoa do mundo. Você começa o quê? A se comparar? Você começa a achar que você é uma pessoa miserável, medíocre, né? E isso tem a ver muito com o que a gente fala aqui nas leis da alquimia da mente, né? E principalmente nas polaridades. O que é bom também pode ser ruim, né? Então imagina assim, você não ter mudanças na sua vida. Ah, Diego, mas eu sou uma pessoa que é estável, né? A gente ensina até isso dentro da jornada da maestria, dentro do nosso treinamento mais avançado que a academia da alquimia da mente, né? A gente fala muito sobre isso, que as pessoas às vezes procuram seguridade, segurança, estabilidade. São palavras que são utilizadas, né? Às vezes num emprego, num emprego público, concurso público, às vezes até num relacionamento. Então eu quero algo bacana, que na verdade não tenha muitas alterações. E é engraçado quando as pessoas escrevem os sonhos, elas acham que os sonhos vão ser daquele jeito, né? Mas os sonhos não vão ser daquele jeito, eles vão ser melhores se assim você o quiser. Porque você é restrita, restrito em relação aos seus pensamentos. Você é restrita àquilo que você conhece, ao que você entende como subconsciente. Mas o que acontece no meio do processo? Vão ter altos e baixos, e esses baixos vão às vezes trazer novas respostas que você nem imaginava que poderiam trazer. E é interessante como as pessoas não pensam nisso, porque elas acham que se é ruim, então vai ser ruim para o resto da vida. Que aquela pessoa que é vitimista mesmo, ela não quer mudar. Ah, Diego, mas você não sabe da minha vida, do que eu passei, né? Independente se você passou, todo mundo passa. Eu já passei fome, já passei situações financeiras extremamente ruins. Mas ao mesmo tempo, é algo que vai me condicionar sempre a ser essa pessoa? Lógico que não. Tudo é mutável, tudo é digno, na verdade, de transformação com qualquer coisa. Você pode estar agora assistindo, me ouvindo, me escutando agora há 10, há mil anos para frente, ou mesmo há 10 mil, 20 mil anos atrás. É a mesma lei. A lei da alquimia da mente é uma lei atemporal. Independente se você se considera vítima, uma frequência vibracional mais baixa, frequência tonal mais baixa, ou mesmo se você acha a pior pessoa do mundo. É uma percepção que você tem. A percepção não é uma realidade. E isso a gente fala muito, por exemplo, do campo magnético, em relação a você mudar as polaridades, em relação ao que é bom, o que é ruim, a você ver que o negativo, às vezes, é bom. Então, por exemplo, às vezes você ia fazer uma coisa pior com você, e aí alguma coisa aconteceu. Aconteceu muito, por exemplo, com a minha história de vida foi assim. Eu estava indo numa zona de conforto tremenda. Eu estava ganhando bem, tinha os benefícios, tudo. Mas o que acontece? Eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Eu não estava vivendo aquilo que eu nasci para ser. E eu vejo isso, várias pessoas fazendo a mesma coisa, e às vezes elas não param para analisar e continuam vivendo a vida. E vai lá na frente, vou pensar na minha aposentadoria, vou criticar o governo, vou criticar a religião, o grupo partidário, o grupo social. E aí o que acontece? Não tem um relacionamento que queria, a quantidade de dinheiro que gostaria. não percebe o jogo também, que é criado ao longo de história, de milênios, de controle mental. Então, existe uma matrix holográfica, existe um grupo de controle sim, os donos do mundo sim. E aí, no caso, você percebe que se você não, por exemplo, ir atrás da informação, não da desinformação que está na televisão, mídias sociais, mídia tradicional, ir atrás da informação, de livros sérios, especialistas mesmo no assunto, você cada vez, mentores, né, mentores, você vai o que? Desandar, e no meio do processo, que a sua frequência vibracional vai ficar extremamente oscilando. Então, ao invés de você sentir-se crescendo, você vai sentir o que? Que está crescendo e está parando. É o que a gente fala aqui dentro da alquimia da mente, do efeito sanfona quântico, né? Você vai e volta, vai e volta, ou seja, você não sente que está tendo progresso, e várias pessoas estão sentindo isso, no mundo inteiro, a gente tem clientes, eu estou gravando agora do Brasil, né, esse episódio aqui da alquimia da mente, né, do podcast, mas a gente tem clientes no exterior também, em português, inglês e espanhol, e a gente percebe que as pessoas, elas reverberam tudo aquilo que elas recebem de informação, e tudo bem com isso, mas o grande lance é, se você nesse exato momento não está entendendo esse jogo, né, alguma coisa tem errada com você, né, porque quem que vai mudar, mudar isso, pegar essa chave, né, essa chave magnética em relação àquilo que você deseja? É você, se você não quiser, tudo bem, sua vida vai seguir, você pode escutar, pode assistir esse podcast, mas sua vida não vai fazer sentido, mas se você caiu, não foi coincidência aqui, né, se você na verdade está escutando, é porque você precisava ouvir hoje, porque alguma coisa está acontecendo, e você está desandando da sua essência, você está percebendo isso, está tudo fazendo completo sentido, porque positivo atrai positivo, né, vibração atrai vibração, e quando a gente pensa da chave magnética, como eu estou falando, né, é ser mestre das polaridades, então você entender, a gente ensina aqui a você ser alquimista da sua mente, né, dentro da Mangabeira Academy, né, dos nossos treinamentos, a você entender que as polaridades, o movimento, né, as leis atemporais da alquimia da mente, podem te ajudar você a mudar isso, né, usando a quântica energia, porque a quântica, no caso, não é nova, né, gente, as antigas civilizações sempre utilizavam esse poder da própria energia magnética, né, você vê até o próprio Nikola Tesla, né, já descobriu, e foi bastante noticiado, mas até hoje a gente não utiliza essa energia free, né, essa energia grátis, energia Wi-Fi, para fazer tudo o que a gente precisa, a gente está muito defasado tecnologicamente, e tem toda uma agenda, né, para você, e a gente está assim ainda, porque dá dinheiro, né, poder e ganância, então assim, preste muita atenção, se você, na verdade, está só levando a sua vida, e eu digo assim, ah, Diego, mas as situações estão sendo negativas, sim, mas essa aí, no caso, não é a causa, é o sintoma, é que nem um medicamento, as pessoas, às vezes, tomam remédio porque é o mais fácil, é o mais cômodo, né, é porque cura só o sintoma, não a causa, né, então assim, qual que é a causa da sua vida estar desse jeito que está agora? Existe uma causa, né, aí diferencia, por exemplo, quem ainda é criança e quem é adulto, em relação ao nível vibracional, nível energético, eletromagnético, tem gente que não quer cuidar disso e quer uma pílula mágica, uma fórmula milagrosa, não governo dando dinheiro para ela, tem gente que quer isso, né, e assim, várias pessoas já estão se libertando e vendo que, na verdade, esse não é o caminho, esse não é o caminho para a libertação da mente, a libertação da sua essência, do seu eu superior, que é você, né, o grande lance é, a chave magnética está no sentido do quê? O bom e o ruim, o negativo e positivo, o escuro e o claro, né, então o dia e a noite, são formas de entendimento de eu mesmo, né, e aí até aproveita a energia, né, que está acontecendo, eu estou gravando agora esse podcast no ano astrológico do sol, então aproveita essa energia em relação a luz e sombras para identificar suas sombras e não negar elas, porque muitas vezes, na verdade, seus pontos fracos, eles são pontos fortes em relação a quem você é, para você sanar muitos problemas da sua própria luz, né, a gente acha que a luz é só iluminação, né, sim, mas ao mesmo tempo tem várias coisas que a luz pode iluminar e as sombras podem iluminar em relação a isso, né, só que a gente é treinada sempre ver o que é bom, por isso que eu estou te falando, achar que o mocinho é bom, que o vilão é ruim, entendeu, cuidados, é uma interpretação completamente errônea infantil em relação às coisas, né, quando você muda seu pensamento, por exemplo, em relação a isso, você muda sua emoção, então você sai do neocórtex, vai para o mesencefalo, consequentemente você reprograma seu subconsciente e inconsciente, você altera quem você é, você deixa de ser essa pessoa que, como eu falei, né, infantil, se torna uma pessoa o quê? Eletromagnética, né, você começa a ver que as polaridades, o que é polaridade que eu falei até durante isso? São essas diferenças, são os extremos, né, podem ajudar você a compreender quem você é, mas você percebe que eu sempre estou trazendo você para o meio, para o equilíbrio, para o balanceamento em relação à sua própria ministria, se você na verdade está ligado, está ligada nisso, você vai perceber que sua vida vai alterar muito em relação a esse processo, ao invés de você apenas entender as pessoas, né, do jeito que você está fazendo agora, você vai perceber que na verdade essa atemporalidade, ou seja, ausência de tempo, ausência desse conceito de tempo que a gente colocou, passado, presente e futuro, que não existe, e só existe o presente, no sentido prático da palavra, a gente dá um nome de presente, mas seria o quê? É o que existe, só. Você percebe o quê? Que você consegue alterar a sua realidade, consegue cocriar a sua nova realidade, consegue manifestar a vida dos seus sonhos prestando atenção no que você está fazendo agora. E aí, essa chave magnética, então pega essa chave na sua mão agora e abre as portas que você quer abrir agora, vai proporcionar para você uma vida completamente diferente. Ah, Diego, eu não conheço nada, parece uma vida nova, sim, é o rumo ao desconhecido, por isso que tá. Você quer se libertar ou você quer continuar na sua zona de conforto, que é dessa zona, desse jeitinho que está aí, do jeito que você não está gostando, né? Então, dê-se a liberdade. Então, não está em relação a quem está no externo, está em relação a você. Liberte-se de você mesmo, é de você mesmo, muitas vezes acontece isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse podcast da Alquimia da Mente, aproveita, curta, comente, compartilhe e também faça uma coisa, né? Entre no nosso site e conheça os nossos treinamentos. Com certeza vai ter um treinamento para você fazer no dia de hoje, né? Além dos nossos treinamentos gratuitos que nós temos também, mas se você já estiver, já no próximo estágio, entre nos nossos treinamentos pagos, tá bom? diegomangabeira.com.br ou alquimiadamente.com. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Até logo, nos vemos em mais podcasts aqui da Alquimia da Mente.